O Evangelho em Três Passos Será que eu lembro? Olha só, hein? Os Três Passos do Evangelho, o conhecimento, aquela boa e má notícia, o arrependimento e depois o crescimento, certo? Acertei? Depois vocês me corrijam aí. Mas essa semana nós vamos começar uma série nova que vai perdurar aí, não tenho muita noção, mas espero que perdure aí pelo menos uns seis meses, tá bom? Espero que vocês tenham aí energia para me acompanhar. Por quê? Porque essa série, talvez uma das séries mais importantes da vida de vocês. Todo conhecimento que a gente obtém aqui, não é aquele tipo de conhecimento que nós temos na escola. Ah, quando é que eu vou usar isso aqui na minha vida? Que nem, não sei quais de vocês gostam de matemática. Eu não sou muito fã de matemática. E aí nós aprendemos todas aquelas fórmulas, aquelas equações. E aí você fica se perguntando, onde é que eu vou usar isso aqui na minha vida? A menos que você vá trabalhar com isso, realmente vai demorar para você usar uma, sei lá, uma equação de Bhaskara na sua vida. Então, o conhecimento que nós aprendemos aqui não é esse tipo de conhecimento, que você guarda lá e eventualmente vai usar. Não, não, não. O que eu estou querendo fazer com vocês, e essa série vai mostrar isso, é que vocês tenham um relacionamento mais próximo com Deus. Eu mencionei para vocês semana passada, se eu não me engano. Quanto mais nós caminhamos com alguém, mais nós parecemos com essa pessoa, certo? Então, quanto mais nós conhecemos alguém, mais nós se parecemos com essa pessoa. Como vocês fazem amizades, não é assim? Ah, o que você gosta? Eu gosto de tal coisa. Ah, o que você não gosta? Ah, não gosto disso. Então, você, para agradar o seu amigo, você evita certas coisas e você faz certas coisas. E no nosso relacionamento com Deus, como é que é? É assim também. Não que Deus vá abrir mão por certas coisas, porque Deus nos ama e Ele é perfeito e Ele é santo. Mas quando nós andamos com Deus, nós nos parecemos mais com Ele. Nós fazemos a sua vontade, descobrimos o que Deus gosta e o que Deus não gosta, e nós moldamos nossa vida à vontade dEle. É isso que nós fazemos quando caminhamos com Deus. Mas, para caminhar com Deus, nós precisamos conhecê-Lo. Não adianta eu inventar um Deus na minha cabeça. Ah, Deus gosta que eu não vá à igreja. Como assim? De onde você tirou isso? Ah, eu inventei na minha cabeça. Inventei que a igreja somos nós e não precisa ir para a igreja. Não, isso é mentira. Foi você que inventou, na sua cabeça. Como é que nós vamos conhecer a Deus? Através da palavra, através da Bíblia. É aqui que nós vamos conhecer a Deus. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso para quê? Para nos parecer mais com Ele. Para sermos felizes. É, é. É isso. Você vai obedecer a Deus e vai ser feliz. Feliz. Você pode ter momentos de tribulações na sua vida, momentos de angústia, momentos de tristeza. Claro, tudo isso faz parte da vida humana. Mas, sobre todas essas coisas, se você andar com Deus, se você conhecer o Deus revelado na Bíblia, você vai ser feliz. Feliz. Só assim um homem pode ser verdadeiramente feliz. Eu acho que todos vocês querem ser felizes. Então, essa é a receita. Se fugir disso, vocês serão infelizes. Vão andar infelizes. Podem até ter uma certa euforia, alegria na vida, mas isso é temporário. Isso passa. Todo aquele que anda com o Senhor é feliz. E é o Senhor revelado na Bíblia. Não é o Senhor que nós inventamos na nossa cabeça. Tá bom? E a série, a série que nós vamos inaugurar hoje, vai falar acerca de uma pessoa que nós devemos copiar. Que pessoa é essa? O nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem o Senhor Jesus Cristo? Sabem o que Ele falou? O que Ele fez? O que Ele faz hoje? Será que Jesus faz alguma coisa hoje? Você sabe? Se você não sabe, você conhece o Senhor Jesus pouco. É. E esse conhecimento raso, esse conhecimento deficiente, pode levar a gente a pecar. Sim. Quando nós temos um conhecimento deficiente da Bíblia, nós somos conduzidos para o pecado. Por isso que nós devemos crescer em conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, sua segunda carta, nós devemos crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. por isso foi inspirado nesse, motivado por esse versículo, é que eu quero inaugurar essa série com vocês. Nós vamos aprender sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Tudo, 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 tudo que a Bíblia revelou, claro. Não é tudo que nós inventarmos na cabeça. Não. Tudo que a Bíblia revelou, eu vou fazer um panorama, nós não vamos conseguir falar sobre cada versículo, mas nós vamos fazer um panorama geral para que vocês tenham esse conhecimento acerca do Senhor, do nosso Salvador, e assim possam parecer mais com Ele. É. Se eu sei como Jesus agiu em determinada situação, eu vou agir igual, porque eu quero ser como Jesus. Jesus era santo. Jesus é santo, sem pecado, e eu quero agir como Ele. Ele é o Filho perfeito de Deus. Eu quero também ser um Filho perfeito, completo, no sentido de completo, aqui de Deus. Então eu quero ser igual a Jesus. Espero que todos vocês que estão me ouvindo e são crentes, tenham esse desejo no coração, serem mais como Jesus, serem a imagem e semelhança de Jesus. Muito parecidos com Ele, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. Em tudo, sejamos parecidos, iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos conhecê-lo. Não adianta eu inventar, ah, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. Ah, não. Eu preciso saber o que Jesus disse. Preciso saber o modo como Jesus pensava, para eu poder pensar igual a Ele. Tudo isso nós vamos caminhar aí pelos próximos, eu estimei aqui seis meses, pode ser mais, pode ser menos, mas nós vamos fazer um panorama geral, um panorama geral acerca de Jesus. Vamos conhecer, a série chama aí Conhecendo Jesus. Tá bom? Nós vamos conhecer o Senhor Jesus. E nós vamos começar por onde? Vamos começar por onde? Através do nascimento de Jesus, que foi quando Ele passou a existir? Sim? Não. Como assim, pastor Isaac? Jesus não passou a existir quando nasceu? Não. Jesus já existia. Vocês podem ver aí no título da lição, a pré-existência de Cristo, a pré-existência de Jesus. A pré-existência do nosso Salvador. Então, Jesus já existia antes, antes do seu nascimento. É, claro. Jesus não passou a existir quando nasceu da Virgem Maria. Não, há dois mil e poucos anos atrás. Não. Jesus já existia antes de todas as coisas. Por que Jesus já existia antes de todas as coisas? Porque Jesus também é Deus. Por que eu disse também? Porque Ele é homem. Ele se fez homem. Nós vamos chegar nesse momento em que Jesus se fez homem. Mas Jesus é Deus. Nós vamos explicar daqui a pouquinho por que é importante Jesus ser Deus. Mas nós vamos ver, conhecer Jesus, revelado na Bíblia, esse Jesus que existia antes de tudo. Jesus foi criado? Jesus foi criado? Essa é uma pergunta importante. Pergunta muito importante. E se nós respondermos a essa pergunta, Jesus foi criado? Se nós respondermos sim a essa pergunta, nós temos vários problemas teológicos. Nós temos vários problemas. Algumas seitas, o que são seitas? São instituições, são organizações que ensinam um evangelho diferente do evangelho da Bíblia. Essas são as seitas. Ensinam um evangelho diferente do evangelho bíblico. Acrescentam alguma coisa, retiram alguma coisa, distorcem a palavra. Sim. Algumas seitas falam que Jesus foi um ser criado. A seita mais comum que diz isso são os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus. Eu vou explicar daqui a pouco por que era importante Jesus ser Deus. E se Jesus não for Deus, como afirmam as testemunhas de Jeová, Então, o nosso evangelho, o evangelho pregado na Bíblia, não serve para nada. Porque algumas coisas não aconteceram. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, essas seitas afirmam aí que Jesus não é Deus. Jesus foi o primeiro ser criado. Isso está certo? Isso está condizente com o que está na Bíblia? Não. Jesus é Deus. E, por definição, Deus não pode ser criado. Porque se Ele for criado, existe algo superior a Ele. Superior a Ele. Entenderam? Então, Deus não pode ser criado. Deus, como chamam alguns filósofos ou teólogos, é a causa de todas as coisas. É a causa não causada. É difícil, né? Mas vocês vão se acostumando. Então, Deus não foi criado. E Jesus, por ser Deus, também não foi criado. Onde estava Jesus, afinal de contas? Você pode estar se pensando, mas espera aí, o pastor Isaac falou de nascimento. O pastor... A humanidade de Jesus teve um início. Sim, a humanidade de Jesus teve um início. Mas a existência de Jesus não teve um início. Porque Ele é Deus. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses 2. Nós vamos caminhar bastante pela Bíblia. Vocês devem estar alertas, com a Bíblia na mão, abrindo e fazendo anotações, porque senão vocês não vão gravar tudo o que eu vou falar. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Olha só onde Jesus estava e o que Ele fez. Pois Ele... Bom, o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele... Cristo Jesus... Subsistindo em forma de Deus... Olha só. Jesus é Deus. Está falando aqui. Ele, Jesus... Existindo em forma de Deus... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Ele não se gloriou nessa posição. E o que Ele fez? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Jesus fez? Deus... Então, foi concebido lá pelo Espírito Santo, na barriga da Virgem Maria. Jesus ali encarnou. A humanidade de Jesus teve um início. Mas, Jesus sempre existiu. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus. O texto aqui já dá uma dica. Ele subsistindo em forma de Deus. Onde mais nós podemos encontrar aí... Textos falando acerca dessa existência prévia de Jesus. João 8, 58. João 8, 58. Muito interessante esse texto. Porque Jesus vai atribuir... Ele mesmo vai falar. Ele vai falar. Acerca de si mesmo. Ele vai atribuir a si divindade. É verdade. Olha lá. João 8, 58. João 8, 58. Diz assim. Respondeu-lhes Jesus. Jesus, antes... Em verdade, em verdade, eu vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Como assim? Quem veio primeiro? Jesus ou Abraão? Abraão, na época de Jesus... Quando Jesus disse isso, já havia morrido faz tempo. Mas Jesus está dizendo o seguinte. Antes que Abraão existisse, eu já existia há muito tempo. Então, Ele está dizendo. Eu sou Deus. Ele está usando aqui um termo que Deus... Um nome que Deus utilizou para si lá no Êxodo. É. Então, aí os fariseus aqui, os religiosos da época, pegaram pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque eles ficaram tão bravos com essa declaração de Jesus. Porque Jesus estava dizendo que Ele era Deus. Sim. Então, Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu porque Ele é Deus. E no capítulo 17, ainda de João, capítulo 17, no versículo 5, capítulo 17, versículo 5, diz assim. E agora, glorifica-me, ó Pai... Está falando com Deus. Com o Pai. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Jesus estava lá. Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá antes da criação de todo o mundo. E o que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo lá antes da criação do mundo? Tudo bem, ó Pai. O pastor Isaac sempre nos convenceu que Jesus é Deus. Jesus existiu, sempre existiu, porque Ele é Deus. Se Ele não fosse Deus, nós temos alguns problemas que vamos tratar daqui a pouco. Então, você nos convenceu. Jesus é Deus, Jesus sempre existiu. Tem alguns outros textos aqui. Mas o que Ele estava fazendo? O que Jesus estava fazendo lá antes do mundo ser criado? Jesus estava criando. Olha só. Jesus estava criando. Agora, pega a sua Bíblia. Jesus teve um papel fundamental na criação do mundo. João 1. João 1. Nós vamos ler aí de 1 a 3. João 1, de 1 a 3. Para quem quer conhecer sobre a divindade de Jesus, quem quer conhecer bastante, muitos textos que falam acerca da divindade de Jesus, que apresentam Jesus como Deus, leia o Evangelho de João. Sim, leia o Evangelho de João. E a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos passar por alguns textos, mas se você quer conhecer mais Jesus como Deus, leia o Evangelho de João. Está bom? Essa é uma dica. João 1, de 1 a 3. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Algumas traduções, vocês podem ter aí, está traduzindo o verbo como palavra. É a mesma coisa. Logos. Palavra em grego, logos. Pode ser traduzido como verbo ou palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pastor Isaac, como é que você afirma que esse verbo aí, a palavra é Jesus? Porque não tem nenhum... Pode ser, sei lá, Deus... É que é difícil traduzir, né? Pode ser Deus. No princípio, era Deus. E Deus estava com Deus. E Deus era Deus. Não deu certo, né? E Deus estava no princípio com Deus. Não está certo. Como é que eu sei que esse verbo é Jesus? Olha o versículo 14. Olha o versículo 14 para saber quem é o verbo. E o verbo se fez carne... Quem se fez carne? Jesus. Nós lemos lá em Filipenses 2. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem é esse verbo aqui? É Jesus. Então, se eu trocar aqui, eu vou ler assim, João 1. No princípio, era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus estava criando. Jesus estava ali junto com o Pai no processo de criação do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses que todas as coisas foram feitas para Jesus. É. Todas as coisas foram feitas para Jesus. O que significa isso? Que o universo é de Jesus. Por herança. O pastor Isaac está complicando muito. Calma, gente. Calma. Eu falo essas coisas para vocês terem gravadas aí na mente de vocês. E quando nós revisitarmos esses assuntos, as coisas irem esclarecendo. É assim com a Bíblia. Se você ler a Bíblia uma vez, você não vai entender muita coisa. Se você ler a Bíblia pela segunda vez, você já vai fazer algumas conexões. Se você ler a Bíblia pela terceira, quarta, quinta, sexta, décima vez, você já vai entender boa parte dela. Então, eu falo alguns conceitos aqui para vocês guardarem ainda na mente de vocês. Mesmo que sem entender muito bem. Quando nós falarmos sobre esse assunto de novo, vocês vão entender. Olha só. Abra lá em Colossenses 1. Colossenses 1. Este é, em versículo 15, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. O que significa primogênito? Eu fui o primeiro criado? Não foi o primeiro criado. Nós já descobrimos isso. Jesus não foi criado. Aqui significa que Jesus é o herdeiro de toda a criação. A ele pertence toda a criação. Ele é supremo sobre toda a criação. Isso significa ser primogênito sobre toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele. Isso nós vimos lá em João. E para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Em Jesus, tudo subsiste. Então, o universo se mantém por causa do poder de Jesus. Então, o que estava fazendo Jesus lá antes da criação do universo? Ele estava lá criando as coisas. Sim. Existe um autor que faz uma conexão. Uma conexão, eu diria assim, poética. Diria poética. Não é necessariamente algo que nós vemos claramente no texto bíblico. Mas é algo muito bonito. Ele pega o texto de João 1, que fala que Jesus era o quê? A palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. E ele faz uma conexão sobre o modo com o qual Deus criou todas as coisas. Vocês lembram como Deus criou tudo? Ele pegou assim, uma varinha e fez, pim, 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 fez as coisas surgirem? Não. Pegou um caldeirão, misturou um monte de coisa e... Não, não foi assim. Como é que Deus criou todas as coisas? Por sua... falando. Por sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E essa conexão aí da palavra criadora de Deus com Jesus, sendo a palavra, o meio pelo qual as coisas foram criadas. Sim, Jesus estava lá atrás, criando todas as coisas. Ok? Agora, para finalizar essa parte, Hebreus, Hebreus 1. Importante ler o texto de Hebreus. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, olha aqui, primogênito, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus estava lá atrás. Jesus, sendo Deus, junto do Pai, estava lá, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas. Isso aqui nos dá uma pista do plano de Deus para a história. Para a história. Deus, quando criou todas as coisas, Ele não estava pensando ali no Jardim do Éden, exatamente. Ah, vamos ficar aqui, vai ser tudo bonito, tudo perfeito. Parece que Deus já vislumbrava a glória do Seu Filho. Deus já vislumbrava o ápice da história, não no Éden, mas na cruz. Jesus, na ressurreição de Jesus, esse sendo o ápice de toda a história humana. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, tá bom? Estabelecemos isso, conhecer um pouquinho mais Jesus. Onde estava Jesus antes de nascer? Antes de vir a este mundo como homem? Jesus é Deus, não foi criado e estava criando todas as coisas junto ao Pai. Por meio dEle e para Ele, todas as coisas foram criadas. E por que é importante nós sabermos que Jesus é Deus? Por que é tão importante saber que Jesus é Deus? Eu estou olhando aqui para o pastor Nicolas, que me ajuda. Estou olhando para o relógio, que também me acusa. Porque eu preciso terminar essa aula em cinco minutos. E eu vou falar de um pedaço aqui que é muito denso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula para explicar para vocês. Como a gente tem essas aulas corridas, então vocês me ouvem agora de manhã. E mais à tarde o pastor Thomas coloca lá e vocês me ouvem na próxima aula. Então eu vou explicar por que era necessário Jesus ser Deus. E aí vou continuar com a aula seguinte, tá bom? Por que é necessário saber que Jesus estava lá atrás criando tudo? É muito importante, muito importante para a nossa salvação. Muito importante para a nossa realidade. E para o modo como nós vivemos hoje, tá bom? Então fica para a próxima aula essa resposta. O texto que vocês têm que decorar e me mandar é João 1, de 1 a 3. João 1, de 1 a 3. Muito fácil. Nós já lemos aí várias vezes. Eu li até colocando outras palavras aí, explicando para vocês. Muito fácil. João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. João 1, de 1 a 3. Me mandem o áudio. Estou anotando tudo. Ah, vou autorizar aqui a prova lá de Elias, Eliseu. Estou fazendo a prova. Vou mandar para vocês no final de outubro, como eu tinha estimado. No final de outubro eu vou mandar essa prova para vocês. Mas eu continuo avaliando vocês para a nossa premiação no final do ano. Tá bom? Então, continuem me mandando os versículos. Eu sei quem me manda, eu sei quem não me manda, porque eu recebo a dor. E estou anotando lá. Quem não manda, tem uma ficha limpa, uma folha em branco. Já quem me manda os versículos, quem contribui, quem mostra o seu progresso, tem lá todas as suas anotações realizadas. Tá bom? Deus abençoe vocês. Espero vocês na próxima aula. Não percam, não percam, porque é importante Jesus ser Deus. Importante para nós. Por que isso é importante? Nós sempre respondemos, porque é importante Jesus ser homem. Nós vamos saber sobre isso mais lá para frente. Mas por que é importante Jesus ser Deus? Para a nossa salvação. Próxima aula, não percam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.